Olá, seja bem-vindo a nossa prática de viagem no tempo. Eu tenho repetido que algumas das práticas são as minhas favoritas e tal, mas essa é realmente, eu acho que a minha prática favorita de todas. Entretanto, é uma das mais intensas, se não em termos de cognição, é mais intensa no sentido emocional, portanto, essa é uma prática que exige muito das nossas emoções e também da nossa imaginação, da nossa cognição. Portanto, alguns clientes, se tiver a fazer o programa, também vão perceber, talvez já tenha passado por essa prática, ou se não, vai ser a primeira vez. Entretanto, também vale a pena experimentar outra vez, se já o tiver feito em outro momento. Portanto, o que eu peço é que se coloque em uma postura aberta, em que não é uma postura rígida, portanto, não é fechado e nem para baixo, mas é uma postura aberta e confortável, não é duro, sabe? Então, nesse primeiro momento, abra essa postura e vamos trazer a atenção para a nossa respiração, sem mais surpresa. Pode fechar os olhos, sentir a vontade ou não. Pode ser fixos num ponto ou num objeto específico. como se sentisse mais à vontade. Eu vou fazer junto convosco. Portanto, continue aí, com a atenção focada na sua respiração e deixe o seu corpo respirar naturalmente, no próprio ritmo, sem forçar nada. só que pano nisso. Tchau, tchau . Tchau, tchau. Se naturalmente o seu corpo começar a fechar, peço que abra novamente e deixe numa postura aberta. Ok, agora vamos fazer uma pequena viagem no tempo e o que eu lhe peço é que viaje para quando tinha ali 5, 6 ou 7 anos. Lembre-se como é que você era fisicamente quando tinha essa idade. Ou alguma coisa próxima disso. Se for difícil lembrar, tente imaginar a partir de uma foto que você tem acesso de quando você era uma criança. Que altura mais ou menos é que tinha. Como é que era o corte de cabelo. Portanto, traga essa criança para a sua memória. Sua lembrança nesse momento. Como se a sua mente fosse o ecrã, a tela de um computador. Observe você ali, nesse filme. Andar. E agora eu peço que tente se recordar de alguma situação difícil e dura que tenha passado nessa idade. Talvez tenha sido numa discussão ou numa briga com um colega, com um primo, com um amigo, com a mãe, com o pai. Tente se recordar de alguma situação que tenha sido marcante. E que ainda hoje permanece na sua memória. E se não se recordar nessa idade, entre os 5, 6, 7 anos, pode avançar um bocado mais. Pode ser para os 9 ou 10 anos. Mas tente trazer a imagem, o vídeo, na verdade, dessa situação em que se colocou nessa posição difícil ou dura ou incômoda. Se a sua mente tentar fugir dessa lembrança, repare nisso. Agradeça a tentativa da mente de não entrar em contato com essa coisa desagradável, mas insista mais um bocado. Quem é que estava consigo nessa situação? Tinha alguém? Estava sozinho? Olhe para aquela criança e tente perceber qual é a postura corporal dela naquela situação. Como é que era a sua postura corporal naquela situação? Como é que era a sua expressão facial diante dessa situação incômoda? Tente pintar essa imagem na sua mente. Perceba se ainda hoje consegue sentir alguma coisa próxima daquilo que você sentiu naquela, naquele momento. Repare nas sensações que causa no seu corpo, que provocam no seu corpo, enquanto você se vê nessa situação. Tente de fato entrar na situação. Tente de fato entrar na situação. E agora eu peço que você sentiu naquela situação. E agora eu peço que saia da situação com os olhos de agora e aproxime-se dessa criança com a força, com a capacidade mental, emocional que você tem agora. E aproxime-se dessa criança e faça algum gesto que demonstre apoio, que demonstre que você está com ela, demonstre alguma segurança. No fundo, que demonstre compaixão pelo sofrimento daquela criança naquela situação. Faça algum gesto, talvez possa ser um abraço, ou pegar na mão, ou dizer alguma palavra, ou alguma frase. Faça isso. Perceba como é que ela se sentiria com esse seu apoio incondicional durante essa situação incômoda. Agora eu vou lhe pedir que leve essa criança para um lugar seguro. E deixe-a nesse lugar seguro, confortável. Deixe-a saber que não está sozinha. E desse lugar seguro, peço que se despeça. E volte para esse momento. E repare qual é a sua postura corporal nesse momento. Se tivesse curvado, de alguma maneira, peço que novamente abra. Por mais que sinta que essa abertura seja se colocar numa postura vulnerável, faça isso. permaneça aí, com abertura, com flexibilidade. E deixe o seu corpo respirar e se reestabelecer naturalmente. Nada do que estamos aqui a fazer é hipnose ou tentativa de curar algum trauma. Não é nada disso que estamos aqui a fazer. Apenas estamos a levar algum conforto a nós próprios. E agora vamos continuar a nossa viagem no tempo. Mas agora no período da adolescência. Então eu peço que se recorde de alguma situação difícil ou dolorosa que passou na adolescência. Entre os seus 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Tente se recordar de alguma situação difícil, dolorosa, desagradável que teve que passar. Infelizmente, todos nós lidamos com o sofrimento em algum momento ou outro. Mas eu peço que se recorde de alguma situação que foi marcante. Como é que era a sua aparência nesse período da vida? Que tipo de roupa que usava? Quais eram as pessoas próximas de si? Traga um bocado dessa memória. Reavive essa memória. Continue aí a observar de fora você naquela situação difícil. que parecia que não ia dar conta de dar. Seguir, de prosseguir. Que não ia dar conta mesmo. Tente mesmo se lembrar se havia alguém à sua volta. Estava sozinho. Se houver, parece que traga a lembrança o rosto dessa pessoa. O que é que ela estava a fazer? Agora, repare como é que está a sentir-se nesse momento enquanto traz a sua memória, a sua lembrança a sua situação. se a sua mente começar a ruminar a mastigar essa situação peço que reconheça isso mas nesse momento só estamos a observar a situação agradeça a sua mente mas continue apenas a observar, sem fazer julgamentos avaliações nada disso ou o que é que faria hoje a única coisa que eu lhe peço é que o eu de agora se aproxime dessa pessoa e igualmente demonstre algum carinho algum afeto algum sinal de que essa pessoa pode contar consigo que você vai estar lá pra ela se ela precisar faça isso com gesto ou com palavras perceba a expressão a sensação facial dessa pessoa enquanto você fornece essa esse apoio esse autocuidado repare como é que se sente agora enquanto dá esse cuidado a essa pessoa pode se despedir dela pode se despedir dela e traga atenção agora para os sons à sua volta pare nos sons à sua volta nesse momento seguir um som durante um tempo depois mudar para outro e aqui o que eu peço é que se recorde para a gente finalizar a nossa viagem que se recorde de alguma situação difícil que aconteceu nos últimos meses ou nesse mês ou na última semana ou no último dia tente se recordar de alguma situação que tem que permanece viva na sua memória e que talvez até agora esteja a pensar sobre isso esteja a ter impacto ou reflexo ainda agora na sua vida pense na situação e não no seu pensamento sobre a situação ou seja o que é que aconteceu como é que você reagiu a essa situação como é que o seu corpo reagiu como se você pudesse observar de fora a cena como um observador neutro olhe para a situação quem é que estava ou não estava aonde é que você estava como é que você estava a se sentir e note se isso ainda repercute ainda agora no seu corpo que sensações é que isso desperta a se sentir ou é que você está como é que você está e como nas nossas outras estações eu peço que faça algum gesto ou alguma ação que demonstre que você se importa com essa pessoa qualquer coisa pode ser desde levar um copo com água ou abraçar mesmo a pessoa nesse caso você mesmo dizer que está tudo bem que você está ali para si mesmo para aquilo que precisar faça isso mentalmente que você está ali já pode se despedir eu peço agora que respire com a maior qualidade possível com abertura quando eu digo abertura é em termos até de postura corporal é até mais nesse sentido abertura mesmo literal abertura física não é aquela abertura afichada de quem está a fazer o boxe que precisa se proteger de alguma coisa mas é aberto e vulnerável a tudo que vier não a tudo que vier como se eu fosse a pessoa mais resistente e forte do mundo não é nesse sentido não é nesse sentido mas é estou aberto a situações que são fáceis e prazerosas mas também aquelas que são duras e difíceis e isso é um elemento que faz parte da minha humanidade que é compartilhada com as outras pessoas da minha humanidade comum então é essa postura que eu sugiro continue a respirar com a abertura se tiver fechado os olhos pode abrir lentamente entre em contato com o ambiente à sua volta pode alongar portanto chega ao fim a nossa viagem no tempo da autocompaixão muito obrigado e até a próxima ah só pra lembrar que pode fazer essa viagem quantas vezes quiser de maneira autônoma não há restrições ok mas se fizer que faça-o com abertura mesmo com vulnerabilidade ok um grande abraço e até a próxima a próxima a próxima a próxima Tchau.